Nesta quinta-feira, música boa Tava lá só quando você tava cantando Toda animadinha, eu tava Três e trinta e oito da manhã E o meu sono foi embora Parece que na madrugada Coisa só pior É que o silêncio incomoda mais A ausência pesa uma tonelada Tá difícil de encarar a tal da madrugada E as coisas simples vão ganhando espaço Aquele teu abraço tá fazendo falta Sem o teu bom dia, como eu vou sorrir Tudo que eu queria era você aqui Nada a ver Você sofrendo aí sozinho Vem pra cá Vem pra cá Volta pra nossa caminha Eu não troco uma noite com você Por nada Tô sentindo que você também tá acordado Tchau, tchau, tchau